Cusamento para a área, bola para o Pedro de primeira! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão, é de Pedro Severino, camisa número 7! Vai fazer o cruzamento na segunda trave, olha o gol! Gol! Do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! E é novamente dele, Pedro Severino, camisa número 7! Fernando, ele vai arrancar em direção ao gol, brecou, tem um Thales do outro lado, eu prefiro o passo para o Tortelo! Vai fazer, cortou para o Fernando para bater para o gol! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É de Fernando, camisa número 18! Fernando, vai para a jogada individual o Fernando, passou o Lucas, tem um Thales na área, tem um Pedro Tortelo também, ele chega na linha de fundo, passa pelo zagueiro para o Thales, agora para o Tortelo, para o gol! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É de Pedro Tortelo, camisa número 10!